Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço meu chantilly, tá? Então, eu vou pegar aqui meu chantilly bem geladinho e vou colocar aqui meio litro, mais ou menos, um pouquinho mais de meio litro. O bom, gente, o jeito certo é você bater seu chantilly de meio em meio litro, tá? Nunca bata um litro inteiro. É, e aqui já deu pra mim, tá? E aí, eu vou começar a bater. Lembrando, tá, gente, chantilly, ficou mais de 24 horas, acho que já tem uns 3 dias que ele tá na minha geladeira, fechado, né? Acabei de abrir. E eu deixei ele 30 minutos no congelador, tá? Velocidade, ou a primeira, ou a segunda velocidade da sua batedeira, tá bom, pessoal? Então, pessoal, aquela primeira fase dos 2 minutos já passou, tá? Tá aqui, ele tá naquele ponto, tá? Meio mole, meio lá, meio cá. Eu vou adicionar uma meia lata de leite condensado, tá? Meia lata de leite condensado. Acho que aqui foi. E vou adicionar também 4 colheres de leite em pó. Isso que eu estou usando é camponesa, tá, gente? E dá alteração de leite em pó, sim, tá? 1, 2, 3... 3... Opa, saiu. 3, 4. Então, bora lá bater de novo. Parei um minutinho aqui, ó, pra mexer as laterais. Puxar o fundo pra cima, tá? Porque a batedeira, por mais que a planetária bate muito bem, às vezes fica assim um pouquinho nas beiradas, um pouquinho no fundo, que não foi batido, tá? Então, bora lá colocar pra bater mais, só mais um pouquinho, tá? Não vai demorar muito mais. Então, pessoal, aqui pra mim já foi, tá? Já foi, é desse jeito aqui mesmo que eu gosto do meu ponto de chantilinho, tá? Mostra pra vocês, ó. Ó, firmezinho, tá? E vocês podem ver que fica ainda menos poroso do que você bater o chantilly daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? E ele fica um pouco mais pesado, um pouco mais denso, rende um pouco mais o chantilly, tá? E ele fica com mais brilho. Eu não sei se em vídeo, dá pra ver se... Na verdade, em vídeo, gente, engana muito a cor, engana muito, sabe? É... Mas aqui, ó, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Se dá pra vocês verem aqui, ele fica com mais brilho. Ai, gente, dá pra ver muita diferença, principalmente quando você faz um trabalho artístico. Deixa eu ver... Deixa eu limpar aqui minha mão, que eu sujei minha mão aqui. Deixa eu ver se eu com flash fica melhor. Pronto, pessoal, olha aqui pra vocês verem, ó. Olha aqui, dá pra você ver que fica com mais brilho do que o chantilly normal, tá? O chantilly normal fica com muito mais brilho, tá? Aqui, agora, gente, é... Eu vou misturar ele daquele mesmo jeito, pra tirar as bolhas de ar que estão aqui ainda, tá? Esse aqui meu ainda tá um pouquinho mais mole, porque eu quero ele pra me passar em volta, porque é um bolo que vai ser o chantillinho branquinho com umas rosas em cima, tá? Vou gravar ele pra vocês, pra vocês verem como é que eu fiz. Mas aqui eu ainda tenho que mexer ele aqui um pouquinho mais, mas se você for fazer... Se for pra você fazer rosa, alguma coisa assim, eu recomendo que bate um pouquinho, gente, sério, tipo 30 segundos a mais, tá? Porque olha pra você ver, o bico já está firme, ó. Ele já não balança, mas eu gosto dele um pouquinho, gente. É coisa mínima mesmo, um pouquinho mais durinho do que esse aqui, tá? Então, é isso, gente. É assim que eu faço o meu chantillinho. Bastante gente tava perguntando. É bem simples. Se você for usar ele pra fazer... Desculpa, gente, eu tô batendo no tripé aqui. Se você for pra usar ele em trabalho artístico, ele é muito melhor do que o chantilly. Porque ele tem uma liga melhor, ele tem uma maleabilidade melhor. Não sei. Dá mais brilho, dá mais vida e é muito mais saboroso, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês... Que tenha ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!